Não sobra nada quando faço meu frango assim. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Comece cortando dois peitos de frango de aproximadamente 350 gramas cada um. Faça cortes na diagonal sem cortar totalmente o frango. Em seguida, corte na diagonal inversa formando losangulos assim como eu fiz. Agora, para temperar, acrescente uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino e espalhe com as mãos. Agora, vire os peitos de frango, repita o mesmo tempero e espalhe com as mãos. Após ter feito isso, em uma frigideira grande em fogo médio para baixo, acrescente óleo o suficiente para cobrir o fundo. Quando o óleo estiver quente, acrescente os frangos que temperamos e deixe fritar por 10 minutos. Com cuidado para não queimar e, se for necessário, abaixe a potência do fogo. Depois desse tempo, vire os frangos e deixe fritar por mais 10 minutos ou até que fiquem bem dourados. Esse é o ponto ideal. Apague o fogo e reserve os frangos em um prato com papel toalha para escorrer o excesso de gordura. Em seguida, em uma outra frigideira em fogo médio para baixo, acrescente duas colheres de sopa de azeite, dois dentes de alho cortado em cubinhos pequenos e misture até dourar. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Quando isso acontecer, acrescente 3 colheres de sopa de molho de tomate e continue misturando. Acrescente também 1 colher de sopa de molho shoyu e misture mais uma vez. Agora, em uma tigela pequena com 120 ml de água, acrescente 1 colher de sopa de amido de milho e misture tudo muito bem até o amido dissolver. Em seguida, despeje toda essa mistura no molho e misture até incorporar. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Por fim, acrescente os peitos de frango, regue com o molho assim como estou fazendo e deixe cozinhar por 5 minutos. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Após ter passado esse tempo, o frango e o molho já cozinharam. Aquela receita já está pronta. Você pode se servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!